É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de como fazer em Minecraft Nesse vídeo vocês me pediram como fazer a cadeira trono mais estilosa Então eu já tenho um vídeo de como fazer a cadeira trono, mas eu vou fazer ela de um jeito mais estiloso Ao invés do material que eu usei antes, você pode usar a trapdoor Aqui ó, coloca embaixo e sobe ela E por fim você coloca nessa posição aqui assim, a porta E aí você tem uma cadeira trono mais estilosa Se você quiser é só mudar a porta para você mudar a decoração também De repente a sua decoração tem mais a ver com essas daqui que eu estou colocando agora Eu vou colocar aqui, a gente vai dar uma olhada E aí você vê como que você pode fazer de formas diferentes mudando os materiais, tá ok galera? Esse foi mais um vídeo de decorações, vocês tem pedido muito esse tipo de vídeo Como fazer em Minecraft E na próxima a gente vem com mais dicas para vocês, até lá, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí